Empório de quadros, isso aqui é uma verdadeira paixão, gente. É de arrebentar, de deixar qualquer outra loja que vem de quadro, né? De cabelo em pé. Eles estão se especializando, eles querem ser os melhores e com certeza eles vão conseguir. Porque eu nunca vi tanta variedade na minha vida. É uma loja que é impossível, impossível você chegar e não encontrar o que você quer. São mais de 3 mil quadros prontos. Escolheu, levou embaixo do braço, chegou em casa e pendurou. Olha, olha o preço. Sabe quanto um trio desse a laser? 4 reais o trio. Não dá, né? Piada, né, Denise? Se eu quisesse, faz em duas vezes ainda. Gente, isso aqui é absurdo. Absurdo esse preço. Olha, eu teria vontade de levar pelo menos uns 20, eu levava sem pestanejar, viu? E o preço, gente, o preço é muito bom. Realmente, eu tô te falando, a concorrência vai ficar de cabelo em pé. Porque, olha, é muito raro você ver alguém poder colocar... Porque eles é que fabricam tudo, entendeu? Esse trio aí da parede, pra você ter ideia, de 61 reais, vamos fazer por 49 reais os 3 quadros. Quer dizer, já vem com a moldura, com o passo-patuco, com a gravura, com tudo que você quiser. Os 3, 49. E esses menorzinhos, 10 reais, Denise? 10 reais. Gente, pode, o trio, 10 reais. E fora isso, olha, a variedade é tão grande, tão grande, que é o seguinte. Você pensou em quadro? Nem pense em outra loja. Nem pense, porque aqui você vai encontrar tudo. Dô, absolutamente tudo. Essa promoção fica até sábado, de segunda a sexta, das 9h30 a 19h. Sábado e domingo, das 9h30 a 17h, Avenida Imarés, 162. Aqui, Moema, o telefone, Denise? 241-2847. Facilitem até duas vezes. Esse preço que já é ridículo. A vista tem 10% de desconto nesse preço da promoção? Ou no resto? No resto, né? No resto. No resto. E aceita cartão no resto também, porque esse preço também é demais. Olha, em pó de quadros. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.